Achei alguma coisa, Ono? Ainda não. Estamos andando pelas terras de trás há horas. Calma, Fully. Ono tá fazendo o que pode. Ele disse que as cebolas do deserto são raras. Desculpa, pessoal. Ainda tô procurando. Aham! E aí? Eu vi uma cebola do deserto, mas está muito longe daqui. E será quase impossível chegarmos lá. Desde quando o impossível impede a gente? Somos a guarda do leão. Eu sei, mas... Acharemos um jeito. Muitos animais estão contando com a gente. Ono, assume a liderança. Tá afirmativo. Ono, tem certeza de que é o único caminho? Infelizmente, sim. Twindy Kiboku. Twindy Kiboku. Twindy Kiboku. Best, você tá bem? Tô, eu acho. Você consegue, Best. É bem fácil. Cuidado, Bunga. Ah, não se preocupe comigo. Tô bem. Hakuna Matata. Fully! Obrigado, Fully. Por um segundo ali pensei que eu era uma funha desaparecida. Hakuna Matata, Bunga. A cebola do deserto está do outro lado desse grande espinheiro. Vão ter que contornar pra evitar os espinhos. Não temos tempo de contornar. Então vamos entrar. Nem todos nós temos o pelo espesso como você, Bunga. Talvez nós possamos passar. Best? Sigam-me, meus caros amigos. Twindy Kiboku. Uou, maneiro. Vocês ouviram, Best? Sigam ele. Ufa. Bom trabalho, Best. É, isso foi um bom acreditável. Você tá bem? Acho que tô. Ótimo. Por que vamos precisar de você em forma?